Fala galera! Beleza? Estamos aqui com um vídeo do Tomb Raider. Ela está perdida aqui no meio da selva e a gente precisa explorar um pouco aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho que encontrar algo para comer. Ela matou um cervo desse para comer. Olha o cara pendurado. Olha o arco e flecha. Vocês estão vendo que a legenda é em português? Ótimo isso, né? Hoje é padrão, né? Se o jogo não tiver essa opção para legenda em português, eu dá vontade até de não jogar. Isso aqui é um esquema de sobrevivência dela. Você aperta e ela enxerga coisas que ela pode usar, né? No cenário. Ó, já vou pegar isso aqui, ó. Que é flecha. Tem muita não. Não sei, flechinha. Vamos ver se tem mais alguma coisa para cá. Ali tem que pular. Calma, vamos achar uma arma. Ela, assim, a Lara nesse jogo, ela não é nenhuma heroína, sabe? Ela age como uma moça normal mesmo. Só que ela teve um treinamento. Ela não é nenhuma pateta, assim, entendeu? Quando o cara chegar perto, põe... É isso. Você viu que ela machucou ali no abdômen, né? Ela teve um espeto, enfiou no abdômen dela e ela arrancou. Provavelmente ainda não... Não coagulou o sangue ainda. Beleza. Olha lá, tá vendo? Ela teve um treino com esse Roth aí. Olha lá, coletar carne de cervo. É assim, aperta e ele... Eu tô jogando a versão do PC com o controle do Xbox. Tentei acertar uma dos corvos ali e não consegui. Olha, tem mais flecha aqui. Essa aqui é uma área aberta já, nessa partezinha aqui. Tá vendo? Toda essa área aqui. Vamos ver, precisa achar o cervo aí. Aqui o negócio é meio... Põe... Olha, o controle, olha, o direcional, põe pra cima e ela... Provavelmente vai ter mais arma pra frente. Gráfico é bem maneiro. Eu não tô jogando com tudo no máximo no PC aqui. Até porque o meu PC não é... Nenhuma... Nenhuma super máquina, né? Vamos procurar o... Olha ele ali, ó. Shhh, shhh, shhh... Fia da puta me viu. Vamos lá. Será que só tem ele só? Não tem outro? Vai, vai, vai. Agora vai. Vai, vai, vai. Porra, não morreu? Porra, meu. Tô uma flechada na... Na coxa. Eu tô ouvindo ele gemer. Olha lá. Olha ele ali, ó. Ah, caramba. Fugiu. Ah, não. Aqui, ó. Esse aqui que eu acertei, ó. Olha ele gemendo, ó. Tome. Aê, agora sim. Aê, agora sim. Aê, agora sim. Aê, agora sim. Tudo bem, Lada. Você não vai ter um gado de fantástico para te dizer onde você está. Se você puder ver se você puder encontrar seu caminho para casa, você não vai ter que encontrar seu caminho para casa. Mesmo esquema, Lada. Tome, é isso aí. Fire Cry 3 também tem isso, né? Só que o Fire Cry 3 é nojento, né? Ele pega um pelote cheio de sangue e põe na mochila. Aqui tem um negócio aqui. Ah, faltando equipamento para abrir. Que porra. Quer dizer, se eu não tenho esse equipamento, eu vou poder voltar aqui mais para frente, né? Eu estou me sentindo jogando Metal Gear Solid 3. É porque se for ver no Metal Gear, além da missão que você tem para fazer, você tem esse mesmo esquema de sobrevivência, né? Sem comparações gráficas, né? É mais assim, eu estou falando o lance da sobrevivência, né? Aqui tem uma casinha, é onde eu estou em cima aqui. Mas a porta está trancada. Ela está em uma ilha no sul do Japão. Então, provavelmente, deve ter coisas relacionadas à Segunda Guerra aqui. É porque lá na frente eu vi um bombardeio da Segunda Guerra caído. Olha lá, tem um item ali, ó. Será que dá para acertar? Caramba, o que será isso? Não dá para subir aqui? Deixa eu ver, vamos dar a volta. Ah, não. Às vezes é alguma coisa importante, uma coisa boa para... É um jogo de exploração, né? Exploração e... Esses itens aí fazem a diferença no final das contas. Aí tem flecha aqui e esse negócio aqui, ó. Que isso? Tesouro GPS. Floresta com esse conjunto iniciado. Ah, tá. É tesouro, coisa de... Whatever, tanto faz. E agora? Onde tem que ir? Para cá. Ah, tem que voltar para... Ela vai assar a carne do cervo. Aqui você entra nesse modo aí que você pode... Acessar suas habilidades. E... Tá vendo aqui? Nível de habilidade zero. Estrante já ganhado um ponto. Domine mais seis habilidades. Bom, depois eu vejo isso, vai. Colicionador de ossos. Olha, esse aqui foi o que eu... Que eu consegui agora dominado. Melhorias de sobrevivência. Beleza. Nos acampamentos sempre tem essas coisas aí. Bom, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, né, para ver se a gente consegue achar alguma saída. O pessoal falou com ela e pediu para ela... Ela dar um jeito de sair desse lugar onde ela está, né? Que eles não tem como chegar até ela. Olha, a cabaninha ali não estava aberta assim não. Alguém apareceu aí. Alguém apareceu aí. Estranho isso, cara. Cabana é essa? Estranho isso, cara. Cabana é essa. Caramba! O que são essas marcas? O flame e o frame. Cheio de marca nas paredes. Esse lugar foi imundado, acho que nunca foi assim imundado. É um capacete de guerra, tá vendo? Onde põe as tochas aqui, ó. Isso aqui tá na cara que é um bunker da Segunda Guerra durante a Guerra do Pacífico, nos Estados Unidos e Japão, na Segunda Guerra. Já que é uma ilha no sul do Japão, né? Acho que pra baixo de Okinawa, né? Alguma região assim. Opa, tem coisa aqui. O que é essa máscara aqui? Relíquia. Máscara adicional representa mulher, aparência... Dá pra usar a máscara? Acho que não, é só item, só aqui. É coisa... É só coisinhas pra encontrar durante o jogo. Aqui tem outra caixa. Opa, escutei a voz de alguém. Essa música aí, meu. Tá faltando equipamento. Peraí. É, não vai mesmo. Tem que subir em algum lugar? Provavelmente tá do outro lado aqui dessa... Aqui. Taca fogo aqui nessa... Sai, 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 sai. 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 Olha a... Carne, tudo... Destroçada pro chão. O açougueiro aqui é... Aqui, ó. Uma machadinha. Ai, minha filha, ainda bem que... Se eu fosse vegetariano ia ser pior. Machado. E é isso aí, vai adicionando novos equipamentos. O legal é que o equipamento fica nela ali, tá vendo? Uma machadinha ali. Não é que nem no... Ó aqui, ó. A música. Que nem no... No G... No... No GT... No Gran Twiff Out lá que... Ele tira uma bazuca de dentro da blusa. Aí. Ih, mais área imundada. Muito de boa, né? Porque... Vai ter alguma armadilha. Se apagar a tocha dá pra... Ligar de novo aqui no... Acender ela de novo. Tá vendo escrito em japonês aqui, ó. Isso aqui é um bunker, cara. Com certeza. Aqui eu tenho que pular. Vai. Aí. Ai, ai. Chegando aqui, vamos ver. Não tem nada. Guardar tocha. Opa! Tem alguém aí. Vamos guardar a tocha, porque a gente não sabe, né? Que pode ser. Assim a gente chega meio no stealth. Pra ver qual é o... Que pode ser. Opa! É, dá pra ver. Opa! Só temos uma força. Desculpe se eu te assustou. Este lugar faria de qualquer pessoa um pouco brilhante. Nós apenas conversamos com a sua equipe. Eles estão no caminho. Olha, ele me bandou. Oh, foi o menos que eu consegui fazer. Minhas maneiras. Desculpe, eu sou Matias. Um professor de trade. Não realmente corta para island life, eu tenho medo. Sweetie, você parece exaustado. Sit down. Sim. Sam aqui estava me contando sobre a Sun Queen. Sim, Himiko. Você me contou mais? Eu entendi. Bom, acredito ou não, a pouca mil anos atrás, Queen Himiko praticamente ran coisas em Japão. Ela amava contar essa história. Simiko é hermosa, magnífica, mas também muito poderosa e poderosa. Legend diz que ela tinha poder de ser chamanistas. E aqui é onde ela perdeu. Bem, sempre há algum truque a miss. Ela enviou um armamento de samurais, sua magnífica storm guarda. Eles deram de vários winds de batal, levando a waste de todos os que opostam. Eles dizem que a Sun rose at Himiko's commande e ela deram de todos os que os braços touchados, desde as montanhas, para as marcas e para as marcas. Mas o que aconteceu? São? 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 São!? S***! Não! Sam! Caramba, hein? Tô preso aqui na armadilha e... É cheio de lobo. Cadê os lobos? Filha da mãe, cara. Na cara, na cara, na sua cara. E tem mais. Ainda bem que entra em câmera lenta, hein? Efeito Matrix. Bullet Time. Ganha o XP, ó. Tá vendo? O jogo tem esse... É Square, né? Square tem que colocar alguma coisa de RPG no meio, né? Pra mim tá excelente. Opa! Tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento, né? Eu tô feliz que você tá aqui. É Sam com você? Ela foi com você. Ela foi com você. Com o homem, Mathias. Mas eu passei. Quando eu vou ficar lá, eles vão embora. Você não tem que ficar atento, né? Nós precisamos encontrar eles. Ah, oi, 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 oi? Oi, 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 oi? Oi, 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 oi. Você sabe como usar uma dessas? É... Há um tempo. É tudo tudo voltando para mim. Lá, oi, oi. Vamos encontrar Sam e esse Mathias, cara. Você vai ficar bem? Sim. Eu vou ficar aqui, né? Sim. Você senta aqui. Eu vou... Eu vou ver com você. Ok. Então, beleza. Vamos lá. Aqui já tem outro acampamento. Vamos dar uma... Aqui já tem um item, ó. Vamos ver que é isso. Ah, ah, ah. Não vou ficar lendo tudo isso aí, não, né? Deixa pra lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Aqui tem um capacete para acender a tocha, se precisar. Olha, dá pra queimar isso aqui, ó. Precisa de fogo. Ah, já tá com os flechas no máximo. Cheio. Opa, tem um baú aqui. Não vai. Machado muito frágil. Necessa usar o machado mais forte com os fragmentos para melhorar o machado. Preciso de fragmentos para melhorar o machado. Vamos ver que tem isso aqui, ó. O negócio é explorar todas as possibilidades. Ah, tá. Ele queimou a redinha e agora... O que é isso? Botão do... Esse arrasto aqui, ele... Ela pode se machucar. Olha aí. Pegou alguma coisa. Fragmento. Acho que ainda não... Não vou conseguir abrir. Tem uma porta aqui. Vamos. Mo... Aqui eu encontrei algo! Ah... Eu não sei o som disso. Apenas... 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 Bom... Eu não vou lá agora nesse cara. Vou deixar para o próximo vídeo. Onde ele tá? Nossa, ele tá lá em cima, cara. É assim. Eu vou fazendo vídeos aí. Vou mostrando um pouco do jogo. Já que ele é mundo aberto. Dá para mostrar uma... Uma caverna. É mostrar como é que eu peguei um item. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Fui!